Polêmica no Flamengo, imprensa paulista de M, e finalmente o Flamengo acertou uma. Eu já vou começar falando sobre isso, porque finalmente, até que enfim, antes tarde do que nunca, o Flamengo acertou uma. Finalmente o Flamengo acertou uma, trata-se em relação a valorizar quem é ídolo do clube. Cara, assim, o time do Flamengo, na minha opinião, é um dos clubes no futebol brasileiro que menos valorizava os ídolos, e principalmente os valorizar em vida. De algum tempo pra cá, o Flamengo começa a agir diferente, começa a fazer diferente, tanto é que o Flamengo com o seu Denis, que Deus o tenha, O Flamengo levou o seu Denis, fez homenagem ao seu Denis, que mais de 40 anos, irmão, não é um dia, não, é mais de 40 anos, trabalhou dedicadamente ao Flamengo. E agora, até que enfim, o Flamengo acertou uma, porque foi inaugurado, neste sábado, lá no CT Nildurubu, o espaço de massagem em homenagem ao seu Denis. Tem sala de recuperação, sala de massagem, cadeira de massagem, o nome da sala é Adenir Silva, isso mesmo. O nome da sala é Sala Adenir Silva. Na entrada, sim, já tem a foto do seu Denis, cara, mano, ó, ó, palmas, palmas. Quando merece, a gente tem que vir aqui bater palma, eu sou assim, irmão. Se você, você que me acompanha, você sabe que raramente eu bato palma, ó, raro. Às vezes eu elogio aqui, ali, mas bater palma é só por coisas que, na minha opinião, são extraordinárias, como essa. Então, parabéns ao Flamengo, cara, muito show de bola, que inaugurou, né, a sala de massagem com todos os equipamentos de última geração. E o nome da sala é Adenir Silva, mais conhecido como Seu Denis. A sala virou notícia aí, não tinha como não ser também, né, cara. Parabéns pro Flamengo. Vou falar aqui agora que dessa situação de Fausto Vera, porque, mais uma vez, o nome do Fausto Vera foi colocado no Flamengo. Por quê? Porque o Corinthians contratou o Checa, rapaz. É, é o Checa. Lá do Rennes, da França, né, o Corinthians o contratou. Com a contratação do Checa, que o Corinthians fez, daí, já mostrou mais claramente que eles não contam com o Fausto Vera. E, mais uma vez, o colocaram no Flamengo, e pessoas começaram a me perguntar, Flamundi, é verdade, Fausto Vera vai vir, gente, vamos pro etapa. Primeiro, tá? Não é prioridade do Flamengo no momento volante. Com as rusgas que já está entre Tite, Marcos Braz, e Espindo, principalmente por repostos, porque o Tite quer mais um ponta-direita, o Tite quer mais um zagueiro, principalmente esses dois. Depois ele quer outros. Mas, principalmente, um ponta-direita e um zagueiro. Aí, por isso que tá essa novela de Léo Ortiz aí. O Flamengo não iria atrás do Fausto Vera. E, detalhe, lá atrás, quando o Flamengo conversou com o Corinthians, a sega do Fausto Vera, o Flamengo desanimou. Por quê? Porque o Corinthians não tem como negociar o atleta sem repassar a dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior. E o Corinthians ainda deve ao Argentino Júnior 20 milhões de reais por essa transação do Fausto Vera. Esse é um detalhe. E o outro detalhe é... Gente, o Igor Jesus chegou pra ficar. Ah, o Igor Jesus chegou pra ficar, irmão. Então, não tem necessidade de contratar um volante que vai tomar o espaço do Igor Jesus, sendo que o menino chegou, mano, ó. Chegou pra, ó, 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 ó. Chegou pra ficar mesmo. Cara, eu vou mudar de assunto. Vou falar de um assunto que eu tô com a maior vontade do mundo de falar desse assunto, cara. Meu Deus. Ó, eu coço até a cabeça porque a polêmica no Flamengo tá grande. Essa imprensa paulista de... M. Não pode falar aqui o nome, né, cara? Mas a polêmica no Flamengo tá grande. Por quê? Porque essa imprensa paulista de... Vontade de falar, mas não pode. De M. Cara, tá mutuando. Quando você abre os noticiários, eles poderiam falar assim, pô, grande vitória do Flamengo, Flamengo não toma gol, bateu o Fluminense, atual campeão de Libertadores, clássico no Fla-Flu, Tite deu um nome pro Fernando Diniz. Poderiam elogiar. Só que você abre essa imprensa paulista de... M. O que você vê é... Polêmica no Flamengo. Gente, que polêmica é essa? Que polêmica é essa? Mas tá lá. Polêmica no Flamengo. Aí eles começam a falar, é que mais uma vez, o Gabigol ficou no banco de reservas, o Pedro fez gol, o Pedro correu. Aí tem outros que falam, não, mas o Gabigol corre mais. Ah, não, mas o Pedro corre menos. Ah, o Gabigol e o Pedro. Pedro e o Gabigol, gente, ficam querendo tumultuar o Flamengo. Ficam querendo colocar o Pedro contra o Gabigol, o Gabigol contra o Pedro, e a torcida na dúvida. Porque tem aquele torcedor que gosta mais do Gabigol. Tem aquele torcedor que gosta mais do Pedro. Eu não, eu gosto do Flamengo. Eu amo o Flamengo. E eu confesso pra você que se no meu time eu pudesse escolher com os dois bem, eu jogaria com o Gab. Porque ele me entrega mais movimentações, uma dinâmica diferente. Só que pela meritocracia, o Pedro tem nove gols no ano, irmão. Nove gols no ano. É gol pra Dedéu, irmão. Aí, como você fala, meu amigo, o Gabi vai sentar, vai ficar sentado, vai esperar. A salvação do Gabi é o quê? É o Pedro ser vendido. Porque existe, sim, especulação em cima do Pedro. Já chegou o propósito, sim, pelo Flamengo. Então, por isso que o Flamengo faz o quê? Ainda tá nessa aí, conversando a renovação com o Gabigol. Porque por debaixo dos panos, o Flamengo conversa, sim, acerca de renovação. Aí você vai pensar, pô, como que vai renovar com reserva? Por quê? Sinal que o Pedro pode, ó, sair. Mas hoje você só vê, nessa imprensa paulista de N, você só vê polêmica no Flamengo. Gente, não tem polêmica nenhuma. O Pedro e o Gabigol são amigos. O Pedro e o Gabigol se gostam. Os caras são chegados um do outro. Quando você abrir a sua televisão, nesses canais, nessa imprensa paulista de N, cara, não acredite. Quando você vê, polêmica no Flamengo, Gabigol, gente, não tem isso, tá? Por favor, não vamos comprar isso. Por quê? Eles querem tumultuar o ambiente. E eles tumultuando o ambiente, fica bom pra quem? Pra eles. Porque o Flamengo vai cair, o Flamengo caiu, ele fica criando o passado, ganha nada. Teve só polêmicas ano passado. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com essa imprensa paulista de M aí, tá bom? Bora mudar de assunto. Vou falar aqui de, pela primeira vez na história, né? Pela primeira vez na história, o Flamengo passa nove jogos dos dez primeiros pelo Campeonato Carioca sem tomar gols, cara. Isso é maravilhoso. Isso mostra que o técnico Tite tá no caminho certo. Gente, contra fatos, não há argumentos. Contra números, não há argumentos. Os números são esses. O Flamengo entrou pra história já. Já entrou pra história. Não importa se o Campeonato Carioca, a gente tá falando da história do Campeonato Carioca nos dez primeiros jogos. O Flamengo já entrou pra história pela primeira vez. Pela primeira vez na história, pelos dez primeiros jogos. Nove, o Flamengo passou em branco sem tomar gols. O Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi na segunda rodada. e nessa segunda rodada foi contra, se eu não me engano aqui, cadê? Eu tenho até aqui, cadê? 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 Deixa eu achar aqui. Contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, esse que já está classificado para as semifinais. Aí só resta uma vaga. Vasco e Botafogo que se lutem. Então o Flamengo só tomou um gol com um sub-20 e do Nova Iguaçu, que já tá classificado. Então isso mostra um excelente trabalho no Flamengo. E detalhe, outro que pode entrar para a história é o goleiro Agostinho Rossi. Porque se o goleiro Agostinho Rossi ele ficar mais três jogos e 40 minutos sem tomar gol, ele simplesmente vai ser o goleiro da história do Flamengo. Gente, não é de um jogo de um ano, da história do Flamengo que ficou mais tempo sem levar um gol. Então vou torcer bastante aí que dê tudo certo para o Agostinho Rossi, para ele entrar para a história porque é bom quebrar essas coisas do passado e vir com coisas novas. Então mais três jogos 40 minutos Agostinho Rossi entra para a história então vamos colocar aqui tem um jogo com a Turma Dureira e um jogo. Aí tem um jogo da semifinal e dois jogos. Tem um jogo da final e três jogos. É, meu amigo, é praticamente isso aí. então ser um menhão tomagoso. Beleza? Nação, um beijo. Fica com Deus aqui. Quero pedir você. Agora é sério, você que está aqui até o final. Gente, a gente trabalha aqui no YouTube. As coisas não são fáceis, não tá? E todo canal tem um grupo que é o grupo do membro, né? E comigo não é diferente, gente. Eu tenho pouquíssimos membros, tá? Talvez porque a gente fala muita verdade, a galera gosta demais e aquela coisa sensacionalista e tal. Então, você quer ajudar o canal Flamundo que curte o meu canal, que gosta do meu canal? Vai na descrição deste vídeo, porque na descrição deste vídeo está lá o link pra você se tornar membro. Quando você se tornar membro, detalhe, você tem vários benefícios. Sendo entre esses, o primeiro é você tem lives exclusivas comigo, só pra membro. Você tem meu número de WhatsApp pra gente conversar na hora que você quiser e eu coloco você no grupo só de membros onde a gente interage, troca uma ideia no particular, tá? Quando você fizer um comentário, ao lado do seu comentário vai ter um selinho. É um selinho, cara, massa, diferenciado, mostrando que você é membro deste canal. Então, dá essa força pra gente e se torne membro do canal Flamundo, tá bom? Tá na descrição do vídeo aí o link, tá? Um beijo. Fica com Deus. Comente aí. Fica aí até o final, Flamundo. Miguel é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto na ação. Tchau. Tchau.